Te vejo nos momentos de dor Te vejo na noite, quando na vida o sol se põe Tu és a luz, te vejo num sorriso e no amor Te vejo em meus planos, vejo tuas mãos guiando-me Sempre és fiel Sinto o teu abraço, teu carinho Tu és fiel e não há razão Pra duvidar do teu coração Sinto tuas mãos sobre mim Sinto o amor e posso ouvir Tuas palavras e tua voz Tu és fiel Te vejo no deserto, na aflição Te vejo no vale Vejo tuas mãos cobrindo o sol Guardando-me Te vejo em cada passo que dou Te vejo em meus planos Vejo tuas mãos Vejo tuas mãos guiando-me Sempre és fiel Sinto o céu Sinto o teu abraço, teu carinho Tu és fiel e não há razão Pra duvidar do teu coração Sinto tuas mãos Sinto tuas mãos sobre mim Sinto o amor e posso ouvir Tuas palavras e tua voz Sinto o teu abraço, teu carinho Tu és fiel Tu és fiel e não há razão Tu és fiel e não há razão Pra duvidar do teu coração Sinto tuas mãos sobre mim Sinto o amor e posso ouvir Tuas palavras e tua voz Tu és fiel e não há razão 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 Obrigada